Teus palmas Tem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você quer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo Que não há ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Eu te faço um campeão E só depende de você Essa é a hora Eu posso mudar a sua história É só acreditar Que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer Se você crer que eu sou capaz Se for chorar Eu sou o teu consolo Estou contigo no teu caminho E se encontrar barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Chega de ficar dizendo Chega de ficar dizendo Que não há ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Eu te faço um campeão Eu te faço um campeão Só dependi Essa é a hora Eu posso mudar a sua história Que é só acreditar Que é capaz Usa essa fé que eu sei que você tem Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão E só depende de você Essa é a hora Eu posso mudar a sua história E é só o quê? É só acreditar Que é capaz Eu posso mudar a sua história